Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Olá pessoal, boa tarde. Camila Camargo mostra pela primeira vez o rostinho, o seu filho Joaquim nas redes sociais. Ela postou um vídeo em que aparece Joaquim e legendou que faz um mês que a vida dela se transformou por completo. O mês que eu estou mergulhada num turbilhão de emoções, sentimentos e tomada da mais linda forma de amor que já conheci. Joaquim, meu piquitico, periquitinho, joca, quim, meu amor maior. 24 horas do meu dia é pra você, por você, pra te zelar, te acalentar. E isso aquece meu coração de uma forma que você nem imagina. Ser sua mãe foi o maior presente que Deus me deu e acho que nunca poderia agradecer a Deus o suficiente. Como é bom amar você, como amo cuidar de você. Estabelecer esse nosso elo, ver você se transformando a cada dia e olhar nos seus olhos e ver ali o que eu sempre sonhei. Obrigada, meu filho. Sua vida veio para preencher meu coração de um jeito que só você preencheria. Ela também agradece ao seu esposo, Leonardo Lessa. Sem você nada disso existiria e hoje me apaixono ainda mais a cada dia por você ao ver diariamente esse pai lindo que você é. Olha aí, gente. Quer ver aí o filho lindo da Camila Camargo? Olha só. Olha aí, pessoal. Esse aí é o Joaquim, filho de Camila Camargo. Um mês. Ela diz que ele transformou a vida dela em algo maravilhoso e que preenche tudo o coração dela. Tá aí, pessoal. Pela primeira vez, Camila Camargo mostrando seu filho aí nas redes sociais. Ela tinha falado que tinha que ter um tempo, né? Que ela ia mostrar que tinha que dar o tempo da criança, o tempo da mãe, do pai, de mostrar para as pessoas. E tá aí. Ela prometendo que ela cumpriu aí o que ela prometeu e mostrou aí para todo mundo ver o rostinho do Joaquim. E como ela mesmo disse, uma mão no filho e outra tentando comer. Olha aí, gente. É muito amor envolvido aí. Camila Camargo prometeu, né? Que ela teria que ter o tempo do filho dela. Que ela iria mostrar aí para os seguidores dela, para quem gosta dela, o rostinho de Joaquim. E tá aí. Ela prometeu e cumpriu. Tá aí o Joaquim para todo mundo ver. Lindo, né, gente? Que Deus abençoe aí com muita saúde. Bye, bye, meus amores. Até meu próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.